Antes da gente trazer os recados para a senadora, Pedro, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre uma discordância que eu vi do partido de dois grandes juristas dos quais nós entrevistamos nos últimos dias, o Cacá e o Pedro Serrano. A pergunta é se caberia e se seria necessária a prisão preventiva de Bolsonaro e dos grandes líderes indiciados, uma prisão preventiva que, por um lado, coibiria a tentativa de fuga ou tentativa de armação de um golpe durante o indiciamento e futuro julgamento. Um cara se explodiu em Brasília esse mês, não faz dois anos. A mulher dele depois bota fogo na casa em si também. Tem que lembrar. E a partir disso outras coisas podem sair. Cacá era contra, mas depois desse desenrolar da operação, ele passa a se inclinar pela necessidade de uma prisão preventiva. Pedro Serrano tem o seguinte caminho. Ele vê que a prisão preventiva, por exemplo, do Lula foi uma das fragilidades da Lava Jato que facilita depois para a anulação dos processos. Então, ela pode ser muito mal aplicada. E depois ele teme que a prisão preventiva saia pela culatra, que as pessoas entendam que aquilo é um abuso de poder e tal, e se insuflem. Então, ele defende a ideia de preso só depois de julgado, tramitado e condenado de forma geral. Como é que a senhora vê? É, seria após o trânsito de julgado. Trânsito de julgado. Na sentença penal condenatória. Já caminhamos aí dois anos de processo e fora... Eu acredito que tenhamos elementos, sim. O que me preocupa, além disso... Bom, poderia aquele dia da bomba do cara no STF ter matado alguém inocente ali. Encontraram mais cinco bombas espalhadas pelo Congresso. Este senhor andou pelo Congresso o dia inteiro. O dia inteiro. Então, ele passou por nós e ele estava ali. Nós estávamos todos ali trabalhando. Estava lotado o Senado aquele dia, a Câmara. Ele passou, ele conseguiu passar. A segurança, nossa... Me disseram, ou não sei, que ela é mais para a questão de arma de fogo. Que ela visa tudo. Mas se ele entrou com explosivos, de repente, esses explosivos desmontados, poderia passar, sim, pelo raio-x. É detector de metal que a gente tem lá. Então, esses artefatos poderiam ter passado. Eu entendo que toda cautela, toda cautela é necessária, porém, nós não sabemos... O pavor deles está tão grande que nós não sabemos o que ele é capaz. Você acuar uma pessoa do jeito que ele está se sentindo acuado, ele pode ficar mais treslocado ainda. Além disso... Voltando ao Mauro Cid. Ele pode, com o chefão solto, e se comunicando por meio de terceiros com os demais, eles podem começar a eliminar parentes. Esse receio... Então, prender vários deles preventivamente seria interessante para dar tranquilidade para os outros que vão fazer a colaboração premiada, para qualquer um. Todos têm medo. Todos têm medo. Então, todas as minhas oitivas, eu começava assim, o senhor foi ameaçado? Eu falava quieto. Mas o senhor, se não foi, o senhor se sente ameaçado? Ele poderia falar não. Mas eles ficavam quietos. E isso não os incrimina. O HC... Ele... A pessoa simplesmente não respondia nenhuma coisa nem outra. Eu falaria... Eu estou me sentindo ameaçada, sim. Não vou contar porquê nem nada, mas eu me sinto ameaçada. Você tem que dar voz para isso. Você tem que dar publicidade para isso. Quanto mais você der, mais segurança você tem. Eles têm tanto medo que eles não falam. Né? Então, neste sentido, que eu acho que está bem avançado, a questão do Lula foi diferente porque havia... O processo foi muito mal conduzido. nós descobrimos depois. O próprio... E o Sef, né? Foi descoberto agora que havia uma escuta na cela dele. O Bertoldo conta coisas daquela época que eles já sabiam e eles falavam que está errado. Como a gente não tinha acesso aos autos, eu fui malavajatista naquele momento. Eu nunca tive acesso. Não estava... Lógico, corrupção sempre houve de todos os lados. Então, a gente sempre foi contra a corrupção. mas corrupção não é uma coisa de direito e de esquerda. Então, era contra a corrupção, basicamente, mas o processo muito viciado. Eu não acredito na fragilidade deste processo do Bolsonaro, destes processos. Em fragilidade processual a ponto de anular tudo ele. Então, são questões que eu considero diferentes. Está sendo bem conduzido e com muito cuidado até para que nunca ninguém diga que não houve direito de ampla defesa. Então, assim, são coisas diferentes, mas eu me preocupo com esse fato, a ameaça. Se você dá prisão preventiva para vários deles, para essa cúpula, os autores intelectuais, é essa a ironia, e os autores intelectuais, o plano infalível do Cebolinha. Então, é um absurdo, é um absurdo. Ainda bem que são um pouco acéfãos. A gente está rindo, senador, o meu negócio foi mais grave. Eles queriam matar um presidente, um vice e um ministro. Pelo menos o ministro. Pelo menos o ministro. E tanto de café que você toma ali. tinha gente na segurança do Lula que saía da segurança lá. Ele não era segurança direto, mas ele ficava no entorno do hotel. Ele estava no grupo da segurança durante a transição. Ele saía de lá. É um dos que foi preso. Eu acho que eu fedei. Ele saía de lá e ia para os acampamentos. Então, a gente tem gente perto da gente que pode ser comprado muito pouco. Para você tomar um copo de água envenenada, dois minutos. observe. Sobre-se. com licença de água